Música Gostaria de já convidar ele a pedir louvor para estar vindo a minha frente No salmo de 148 que a Anaís leu aqui no começo, nos versículos 12, dentro da minha versão Tem uma versão diferente que diz assim Moços e moças, jovens e velhos e crianças, todos venham e ouvem ao Senhor Porque o nome do Senhor é grande e deve ser exaltado O seu modelo, a sua majestade está afim do céu Esse que nós convidamos, conseguimos fazer agora Moços, moças, adolescentes, em projeto A gente coloca em pé e estarei conosco A música que diz, é a única razão da memoração Essa primeira música que nós vamos cantar E essa música, como resultado, ela tem uma autografia Que a gente poderia ensaiar, assistir como está cantado Mas está bem bonitinho, diz assim Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, eu te louvarei 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 Amém. 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 Amém.